13h42, vamos lá, boa madrugada todos, boa madrugada todos trabalham na terra no Maranhão, irmão Muta Mandela, 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 aqui é Pão Delo Pedro Chavo, chegando ontas, aí ele quer fazer essa passada pra ele, pra cá, ele tá mandando, aí ele é no Muta e ele é tirando. Já estamos narraigando para mais um dia de luz e batalha, é o Reinâmpulo, com quatro planetas aliados aí do céu, uma linda, Erwin, Venus, Marte, se não me engano é Venus, Marte, Uranus e Netuno, bonito não se é mostrando, o mundo gosta dessas coisas, o mundo gosta do espaço, hoje tem a Reinâmpulo, está bonito não, está se é mostrando, só dá para ver um no celular, os outros são mais distantes, o mundo está em Deus, esperança renovada, o pescador de esperança, a esperança é o que morrer no mundo da morte, o Alvo do Norte, montada, distante, o ventilador, o Mendoú já adora, a terra lá do Sul, a terra do Norte e o Ré do Sul, E ainda tem baio Luzia, montada, areando, bonita não se é mostrando, vai demorar chegar todo o Japão, Alcine, camarão, Tiago, com uma cintura do Baiano, vai montada, que é bonita, não vai ficar claro, montada, 522, vamos lá, 522, manda a rima no Japão, Alcine, camarão, Tiago, com uma cintura do Baiano, ainda está faltando 15 quilômetros, já andamos muito, vai os covos aqui do Sul, mais, vou começar do Sul para o Norte, vai lá de Pernambucana, Paguaparaibana, amém, o Luzia está em Pernambucana, a manajinha já veio por ali, que está ao longo do Vambuc, o ventilador agora está no 1 mês, agora, Parrado do Sul, 7.10, vamos lá, 7.10, a bandeira demorando a manjação, eu vou puxegando, né, vim, brava, vamos lá, primeiro volto no Engangado, Engangado é que estou na mesma âncora, para facilitar, e, a, a abr сcegada, daqui é por, mais águas do Paraíbal, estamos lá, das águas de Fernando Ganas, dolphins playing, vamos lá, vamos lá, vamos lá, então, vamos começar mais trabalho, ainda tem gente que pergunta lá, no canal, como é que a gente pega os covens, é no GPS, que é pouco de fora, tem que ser no GPS, Essa terra já fica baixinha, subindo. Tem uma garaté ali, amor, né? Quatro patas. É arriar essa garaté pra pegar na corda do pólvo lá embaixo. É, velho. Não tem goia, mano. Porque se não tá boia, o João não leva. Mandazinho já alto. Assim que eu moro aqui com uma cita do baileiro. Vamos ver aí ter reserva pro Ivo Mute. Sempre que a esperança é renovada. Vamos lá na... O pescador vindo de esperança. A esperança é o que morre. E a gente, o Ivo Mute, nunca morre. Quem é bom mute nunca desiste. Chama na calama. Chama na calama e a seguir de frente. Ter fé, positividade, nunca desistir. Amém. Flag é Reinampolo! Laigou, seu Maurício? Segurou, mandava começar o trabalho. Lévi, arrombou, irmão, cara. Ibraideus, quatro sarambu, bombó. Começou agora. Mas já arrombou um pólvo, irmão, cara. Já puxamos seis pólvo, irmão, cara. Tá vindo tudo arrombado, irmão, cara. Aí tamo navegando pro norte. O Vizão vai fora, irmão, cara. Navegando pro norte. Parando as Paraíbanas. Dois Guajá, montada, nessa. Saramua, biquara. Vovó. Faz igual, minha filha, um lixo, montada. Aí botou muito, tamo na batalha, montando na batalha. Uma hora, montada. Uma hora, findou. Fela de novo é boa, irmão. Saramua, derrubando. Vamos lá, nota, irmão, velho. Aí sai por um na graúda, irmão. Tem saramua. Lá de botão, mano. Aqui não estamos nenhum. Agora vamos... Tamo em águas paraibanas. Agora a minha vai cortar uns dois litros de água daqui pro porto, irmão, montada. E vamos pro atoleiro, melhor hora. A bandeira tremando, mas ação, irmão, muito findando. Tá de boa tamanho, irmão, tá? Uma hora, irmão, tá? Uma hora. Agora aqui, amigo, pra... Pra ilha de Tabaracá. Ele quer dar pra passar mais férias, irmão, tá? É, meu irmão, tá que tá. Daqui a pouco, a torna é a moda mamute. É, já tá cheio, irmão, tá misturado. Tá na andagem de primeira. Tem rumão, irmão, tem tudo. Que legal de noiva aí, óbó. Bobó. Saramu. Deus abençoou, irmão, velho. Aqui pelo norte, tá bomboos mamute. Tô mandando mais mamute aqui, não gosto não. Arimalecimento. Agora é água, agora é água. Vamos botar água, irmão, cara. Mais mamute é guerreira, parceiro, só e churumiga. E ainda vou mandando mais pro norte, irmão. Que dar rei mais. Olha o escandai, irmão. Vamos dar a torna de 27, irmão, galera. A torna é a batomboos opô. Melhor hora do bar, irmão, cara. Peixe é boia, cangulho. Rumão e Saramu, irmão. E o Claudinho, o Mônio de Pimenta, a baragueira, irmão. Ah, bem. Melhor hora da torna é a moda mamute. Show de bola, irmão. Vamos deslocar o Max lá, irmão, velho. Vai rei não, pô. É da sub-tabarão, rei não. Está subindo o quê? Está subindo fogo, não, pô. Ah, uma delícia. Desce ali outro vídeo, já faz o hino. É, bem. Agora eu vou sair da licença que a gente vai ir pro abate. Chama na calonga e aperta a mura, cavalo de pau. Casa que tem menino, chora logo. Eu sou mamute, eu sou guerreiro Eu sou mamute, sou pescador, sou brasileiro Eu sou mamute, eu sou guerreiro Eu sou mamute, trabalhador, sou brasileiro E na batida de pancadão Nayara sai com emoção Ainda escuro cortando água Enfrentando esse mazão E a esperança Está renovada Com Deus na frente E os mamutes tentam a lambada E os mamutes tentam a lambada